Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como fazer esse modelinho aqui de marca páginas de origami, desse jeitinho. A gente precisa de papel, qualquer tipo de papel, esse daqui é um sulfite, precisa ser um quadrado, qualquer tamanho. Nesse caso, mede 20 por 20. Esse outro eu usei um quadradinho de 10 por 10. Vou começar dobrando essa ponta até a outra, abro, agora eu vou pegar essa pontinha e vira até o meio. Repito do outro lado, abro, viro, vou fazer a mesma coisa. Abri, vou pegar esses materiais aqui, ó, vou juntar daqui até esse xizinho aqui de encontro. Do outro lado igual. Vou pegar essa ponta daqui e juntar com essa. Nesse ponto, eu vou levantar, aí, vou juntar essa parte aqui assim, ó. Esse daqui vai entrar e essa também. Então, abaixo. Pra ficar desse jeito. Vou levar essa pontinha até lá em cima. E vira lá pra dentro. Pega essa parte e suba aqui. Outro lado igual. Vou virar essas duas abinhas pra ficar pra baixo. Já está quase pronto. Agora, dobra aqui a pontinha de cima. Igual dos dois lados. E põe a pontinha pra dentro. Pra finalizar as laterais. Dobre a pontinha aqui. E aí, vamos abrir e colocar a pontinha pra dentro. E já está prontinho. Espero que vocês tenham gostado. Que façam também. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!